Vai caralho, vai caralho Exagera aí, exagera no violino aí, filho da puta É, Jay Guiná, exagera no violino aí Tá porra, caralho menor Vou até acender um, vou até acender um Foda Passa no, passa no bico do cano Ela seca pra crime, nos o bigode Ela pode, ela pode balançar no meu rebobo Ela pode, ela pode, ela pode balançar no meu rebobo Pode, pode, pode balançar no mundo Tudo quer sentir prazer? É só tu pegar minha pt e botar dentro de você Tudo quer sentir prazer? É só tu pegar minha pt e botar dentro de você Desce na minha pica pra lançar no meu oitão Sei que você é trepadeiro e gosta de dar paladrão Só me desce na minha pica pra lançar no meu oitão Sei que tu é trepadeiro e gosta de dar paladrão Só me desce na minha pica pra lançar no meu oitão Sei que tu é trepadeiro e gosta de dar paladrão É o Supremo, porra Renan da City, porra O dono da porra toda Mas aí, aí DJ Guina, mano Ouça a meta aí, ó Ô, 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 ô Guina É na funk do momento Bota, bota pra bombar